Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Falamos tanto de fraternidade, mas como é que a gente pode ser irmão verdadeiramente? Olha, nós temos muitas chances, temos muitas oportunidades, possibilidades de a gente ser irmão. Comecemos pela proximidade, a aproximação e ir ao encontro do outro. É um gesto fortíssimo de fraternidade e fazer o bem para o outro. É um jeito de ser irmão. Acertamos alguém, não estamos sendo irmãos? Claro que sim. Aceitar o outro como ele é, compreender o outro nas suas diferenças e dialogar com esse que é diferente é ser irmão. E trabalhar juntos, tolerar os erros, ser paciente, não é ser irmão? É verdade. Então, quando rezamos pelos outros, também estamos sendo irmãos. E quando abençoamos e ajudamos, não estamos sendo também irmãos? E tendo atitude de fraternidade com esse que é tão diferente? Isso. E que tal a amizade, ajuda mútua, prestar socorro às pessoas, ter gentileza? Tudo isso nós vamos provando que somos irmãos e que entendemos que o outro é irmão. Agora, isso tem um preço. Precisa a gente se descentralizar de si, esquecer de si para pensar nos interesses dos outros. Isso é uma alta atitude e maneira de ser irmão. Por isso, ser irmão é ser um bom samaritano, é ser um bom anjo, é ser um bom ajudador para que os outros sejam nossos irmãos e se tornem também fraternos. Os dois nomes mais bonitos da Bíblia são esses, Deus e o irmão. Isso é o pai nosso. Rezamos a Deus como filhos e o pão nosso. Nós somos irmãos. Deus e o irmão, as duas palavras mais bonitas da Escritura, portanto, Deus e a fraternidade. E assim nós vamos compreendendo que o amor a Deus e ao próximo é um mandamento só. E esse mandamento é o caminho da santificação, é o caminho da salvação. Então, com esta meditação, nós estamos percebendo que temos mil maneiras de a gente ser irmão e de a gente, vamos dizer, dar o primeiro passo para a fraternidade. Agora, há um preço que eu falei, né? O preço, quanto mais eu me desapego de mim mesmo, quanto mais eu me descentralizo, quanto mais eu saio de mim mesmo, tanto mais fraterno eu sou e tanto mais vou me aproximando. E aqui quero lembrar de novo o bom samaritano. Você lendo a parábola do bom samaritano, nós vamos entender e ver ali 12 passos de fraternidade. Aí a gente vai se convencer que nós não devemos ser como Caim, que mata o irmão, mas sermos bons samaritanos que ajudam o inimigo. Isso que é a beleza, então, da religião. Deus não matou o Caim, nós também não matamos nossos inimigos. Nós esperamos na sua conversão, no seu crescimento, como Jesus fez com o bom ladrão. Por outro lado, nós somos como bons samaritanos que fazemos tudo pelo irmão sem esperar recompensa. O cristianismo é uma religião muito saudável e faz o bem a toda a humanidade. E fique com Deus!